Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando na mesa de um bar As portas se fechando, laçam besosando E dizendo esqueça, ela não vai voltar Ao vivo, no bar do Jovem Esquerda Fala o que quiser falar, eu não tô nem aí A dor de cotovelo é minha, me dá aí Tô paixão desenganada, é como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando Lágrimas rolando As portas se fechando, laçam besosando E dizendo esqueça, ela não vai voltar Eu choro, eu choro, choro com sombrazema Eu choro, eu choro Pouco de amor por ela Esses dois eu boto no bolso Vem, chama Eu choro, eu choro, eu choro É o filho e fioto É o filho e fioto Hoje eu choro, eu choro Hoje eu choro, eu choro Eu choro, eu choro Eu choro, eu choro Uma minha Uma minha e uma sua Toma porra Toma porra Toma porra Pra topar o para-choque do caminhão no chão Já dizia meu tio André Uma liga É uma liga Meu patrão Esquerda Bora É a galera da Mariana Chama Agora meu coroa Vai Chega mais perto Chega mais perto vai Quero te encontrar Quero saber como você está Chega mais perto vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar Hoje na hora é gada E tenta melhor sair Pra tirar você da minha vida Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Mas se quer amor Esquerda O nome dele é M10 Direto a meio do meu bairro Mariana Bora E o Chan C10 O Moral de Uibaí Estourado Bota a pau para a sorte Chega mais perto vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar Fugir da hora é gada E tenta melhor sair Bora na hora E aí E tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance Comprar um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Esse é pra topar o para-choque Do caminhão no chão, meu filho Esquenta Direto além do bar no chão Direto além do bar no chão Demidão Manda mais um amor Daquelas Eita, mais uma É triste que eu vou sair pra beber E esquecer toda a tristeza de um defeito A mulher brigou comigo e me deixou E hoje estou sozinho, sem nenhum amor Eu vou sair, se ajuntar com os amigos Pra beber, pra esquecer Eu vou e divertir Que sabe alguém que gosta de mim Venha, eu posso até me envolver É hoje que eu vou sair pra beber E esquecer toda a tristeza do meu peito A mulher brigou comigo e me deixou Hoje estou sozinho, sem nenhum amor E aí, eu vou sair Se ajuntar com os amigos Pra beber, pra esquecer Eu vou e divertir Quem sabe eu acho alguém que goste de mim Venha, posso até me envolver Vem me dar isso Aqui é pra você dançar e beijar na boca que é gostoso Ai, delícia Essa canção aqui já passa de 4 milhões e meio de visualizações Aqui ao vivo, o parceiro Cabel É nóis, mamão Chega pra lá, a gente vai tomar cana A música é assim, ó Chega, galego Música Eu amo você, mulher Música Algo pega esse avião Meu vontade de descer Mas ele já saiu do chão E eu queria te dizer Eu amo você, eu amo 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 Eu confesso que eu chorava Com saudade de você E você não me interessa chamar E dona dessa vai dizer Eu amo você, eu amo 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 Eu amo Eu amo você, eu amo Eu amo E o chão cedeis 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 Tocando quem pensa, porque não pensa Tocando quem pensa, porque não pressa Joga aqui, joga, vinha, vinha, é quem? Cê é isso tomar consigo Ao vivo no mar, não chega Um pezinho Quando eu tô indo abrigando, aí você liga Epa, cê sabe bem É você, meu sábio, eu só amei Cinco da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda No doze Tocando quem pensa, porque não pressa No doze Tocando quem pensa, porque não pressa Tocando quem pensa, porque não pressa Esquenta, esquenta Esquenta, esquenta Cê é nesta do Natanzido Ao vivo na Mariana, meu filho De baí pra quatro, meu patrão Ai, delícia Simbora me dá isso Aqui é canção, menina Chamei o garçom Baquei logo a conta Saí feito louco e fui procurar ela Chega de casa, me desfereço Ao ver sobre a mesa a aliança dela Eu chorei feito criança na janela Se bora me dá isso Bebendo no bar Fão feliz Com outra do lado Quando o telefone tomou Deixei chamar, chamar, chamar Não atende Quando chegou Uma foto, mensagem Dizendo Já descobri tudo Está acabado O nosso casamento Chamei o garçom Paguei logo a conta Saí feito louco e fui procurar ela Chega de casa, me desfereço Ver sobre a mesa a aliança dela Eu chorei feito criança na janela Fui covarde Agora é tarde Tudo se perdeu Fui o culpado Peguei pesado Por quem amor me deu Por um capricho Virei o lixo Jogando na maré Eu daria tudo pra reconquistar A minha mulher Baixa e me desce Eu daria tudo pra reconquistar A minha mulher Dê valor enquanto você tem Porque depois que perde Tchau, meu filho Deixe eu chamar, chamar, chamar Não atende Com outra do lado Quando o telefone Quando o telefone tocou Dizendo Já descobri tudo Está acabado O nosso casamento Chamei o caçom Paguei logo a conta Saí feito louco e fui procurar ela Chegando em casa, me desfereço Eu sou grande essa aliança, me desfereço Eu chorei feito criança Na janela Eu chorei feito criança Na janela Eu chorei feito criança Na janela Fumei Fuma em meu marinhão Fuma em meu marinhão Aí pra galera ver Meu filho Estoura Agora você vai botar pra tourar Faz seu nome Ele é usado Só uma Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar, senão eu vou sofrer Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar, eu vou porque O nome dele é quem? É Queijinho Ai Queijinho, e aí? Amo você, preciso saber, se você já me esqueceu Ei Queijinho desclamado Te encontrar, só quero falar, que meu coração vai ser E eu sei, que é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer, esse alguém que te fez chorar Mas, eu vou até o fim, nascer de volta Agora deixa baixinho, queijinho cê vai descer até o chão Vá, 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 vá E aí? Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar Se eu te perder de vez Queijinho, queijinho Ai, não posso dizer adeus, senão eu vou chorar Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar Queijinho vai sofrer Isso só acontece no Marianga, meu filho Ei Queijinho desclamado Queijinho dá calor, viu? Queijinho E é difícil perdoar Esse alguém que te fez sofrer Esse alguém que te fez chorar Mas, eu vou até o fim Nascer de volta com grande amor Alô, Marianga, vai tirar a voz do peito Vai cantar aí Esquim, esquim Não posso dizer adeus, senão eu vou chorar Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar Eu vou morrer Senão eu vou chorar Se eu te perder de vez, eu não vou aguentar M10, segurei, 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 segurei E se quiser voltar É só bater na mesma porta A nossa cama está fria Sem você Adãozinho Felipe Adãozinho Felipe Fui atrás Fui atrás gritando volta E você seguiu em frente sem olhar pra trás Desesperado Desesperado Feito um louco Coração parando aos poucos Mas com forças pra gritar pra todo mundo que te amo E se quiser voltar E se quiser voltar É só bater na mesma porta Eu vou estar te esperando Ainda te amo E se quiser voltar E se quiser voltar É só bater na mesma porta A nossa cama está fria Sem você Desesperado Feito um louco Coração parando aos poucos Mas com forças pra gritar pra todo mundo que te amo E se quiser voltar E se quiser voltar É só bater na mesma porta Eu vou estar te esperando Ainda te amo E se quiser voltar É só bater na mesma porta A nossa cama está fria Sem você E se quiser voltar E se quiser voltar É só bater na mesma porta Eu vou estar te esperando Ainda te amo E se quiser voltar É só bater na mesma porta A nossa cama está fria A nossa cama está fria Sem você O meu desafio é andar sozinho Bora Então manda essa Vambora Fica aqui ao vivo Chama Ai Com o nome dele é M10 meu filho O melhor teclástico do Brasil E eu sei, e falei que era forte E que não ia se dizia ou se ela com você Mas sempre eu vejo as suas histórias Feliz com ela, é um motivo mais pra eu viver Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de colchão E agora minha agonia é Espera ela levar pra você me amar E agora minha agonia é Espera ela levar pra você me amar Em casa ou na rua, em qualquer lugar Eu sei, e falei que era forte E que não ia se dizia ou se ela com você Mas sempre eu vejo as suas histórias Feliz com ela, é um motivo mais pra eu viver Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô querendo outra posição E nem tô falando de... O nome dele é Belica E agora minha agonia é Espera ela levar pra você me amar Belica em casa ou em qualquer lugar Que as nossas mulheres nunca fiquem fiúvas Tá linda e mesmo... Te falo a última vez Eu sei se vou me arrepender Eu sei que é bem melhor assim A nossa história chega no fim Não lembro mais se era amor, eu só sinto a dor, a dor O que me fez, o que falou, o amor fingiu, me enganou As dúvidas me provocou, quando mentiu, falou de mim A nossa história chega a fim, eu só sinto a dor 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 O que fingiu, o que falou O amor fingiu, me enganou As dúvidas me provocou Quando mentiu, falou de mim A nossa história chegou ao fim Eu só se dando, andou, andou Mas é passado, já ficou pra trás Eu não quero mais ouvir tua voz O teu sorriso se desferde Já me acostumei E na última vez Adeus M10 Ele demonstrava ser um cara diferente Mesmo com toda a gentileza Não conquistou a família da gente Ele demonstrava amor E jurava que nunca te enganou Que seria um anjo na vida dela Que nunca maltrataria ela Ela confiou E entregou E entregou todo o seu amor E esse cara com o seu amor A sua máscara E agora ele bate Bate nela 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 Como sempre né, a sua máscara quebrou E agora ele bate, bate nela E ela chora, querendo voltar pros braços de sua mãe E agora, eu tô sem saída Se ela for embora, ele vai acabar com a minha vida Ah, oh meu Deus me tira desse sentimento Devia ter feito o direito Ah, oh meu Deus me tira desse sofrimento Por que viveram se eu não aumento Eu quero ser feliz Oh, da vida me levar Eu vou Esquenta e me der isso Ai, delícia Ai Beijo a mente como o som Seu braço quente é meu lençom O tempo é quem não passa sem você Só quer te lembrar Só quer Faz a vida inteira pra te amar E aí Quero sempre ter você, amor Do meu lado, seja como for Tudo que você sente ao me ter Também sinta amor como você São quem é só o terra e raiz Nosso chamego é bom demais Adoro a boca nem de faiz Amor vira o carnaval Com você nota 10, tudo é igual Se quer me ter, tu vai me ter Não somos pé de bis Quando amor sem raiz O mesmo é mais Ser feliz Um abraço Um abraço a WP Opação de transporte Vamos Parceiro Marquinhos Em onde a vida me levar Eu vou Quero sempre ter você, amor E do meu lado, seja como for Tudo que você sente ao me ter Se tudo vale, eu vou te dizer Eu quero essa Bora, Fernando Você é especial Amor vira o carnaval Você é nota 10, tudo é igual Se quer me ter, tu vai me ter Então como você Nossa boa é de bis Todo amor sem raiz O mesmo é mais Que ser feliz Joga baixinho, baixinho, deixa assim Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou um sonhador, sem noite Sou ninguém Não sei, talvez ainda pensei em mim Triste acordar e saber que eu não vou te ver Cada dia sem você é um século para mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você aqui Eu não, eu não, eu não consigo entender Não sei, não sei, não sei porque tudo acabou Sem você eu sou um sonhador, sem noite Sou ninguém Sou ninguém Não sei, talvez ainda pensei em mim Triste acordar e saber que eu não vou te ver Cada dia sem você é um século para mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos e chorei Chorei de saudade Sem você aqui Sem você aqui E a vida vai E cada vez você mais longe O tempo não passa Sem você é um século para mim Sem você é um século para mim Hoje eu chorei Eu chorei Todo aqui dentro desse body M10 Apertando o novo Venha E aí Bora cá Tão longe de você Mas eu vou voltar No meu amor Não se esqueça De mim Eu quis Ficar Perto de você Não sair Mas a vida quis assim Não tarde O sol Vai iluminar Nosso amor E a saudade Vai ter fim Eu vou Cantar A nossa Canção de amor E vai ser Tudo de bom E aí Tica A gente vai fazer o carnaval Com alegria e amor Sem fim Com meu anjo Quero você Perto de mim A gente vai fazer o carnaval Com alegria e amor Sem fim Com meu anjo Quero você Perto de mim O nome dele é Tica Eu vou Eu vou Carnaval 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 Com alegria e amor Sem fim